Oi gente, eu sou a Dani Martinez e hoje eu fui convidada pela CIS pra participar da campanha Cores do Bem. E é uma parceria com o Graak que tem como objetivo principal despertar nas pessoas qual a importância da educação e do colorir no desenvolvimento de uma criança. E eu recebi um monte de material da CIS, gente, que eu vou utilizar pra fazer o DIY e depois o que eu criei vai ser doado pro Graak. E o porquê que eu tô assim de unicórnio? Porque, claro, as ideias serão de unicórnios. Vamos lá atender? Pra primeira ideia, vamos reaproveitar o papelão. Recorte uma parte com o formato de unicórnio que vou deixar lá no meu Pinterest. E vamos precisar também de 6 partes iguais a essa, sem as orelhinhas do unicórnio. E depois recorte mais 2 partes dessa. E vamos começar a colar. Você pode usar cola de silicone fria ou quente, como preferir. E vamos colar na parte maior 3 partes daquelas sem orelhas. Ai gente, esse papelão que eu tô usando ele é bem grosso. Se o seu for mais fino, o ideal é dobrar a quantidade de peças. E depois, também cole essas duas partes aqui menores que caem o corte até lá embaixo. E aí, separe tudo. Agora você vai precisar de quadradinhos de 4x4cm no EVA fino. A cor não importa. E com a ajuda de um lápis redondo, nós vamos enrolar ele, fazendo tipo um canudinho. E eu usei a cola quente nessa parte porque seca muito rápido. E aí eu repeti vários canudinhos iguais a esse pra colar no papelão. E passe a cola ali por dentro da parte vazada, toda ali em cima. E vai colando os canudinhos na ponta, sem sair pra fora do papelão. E olha só que legal, eles vão servir como encaixe do lápis de cor, formando tipo um arco-íris. E vamos finalizar a colagem do papelão, colando as outras 3 partes que restaram. E agora com o EVA branco, nós vamos encapar todo o unicórnio. Encape cada detalhe com bastante paciência que vai ficar muito lindo. Agora na frente é só colar os outros detalhes com as outras cores de EVA, como os olhinhos e as patinhas. E desenhe os detalhes com o marcador permanente preto. Ah, e o ideal é você desenhar antes com o lápis pra ter certeza que vai ficar tudo bem certinho. O brilho nos olhos você pode fazer com o marcador branco, tinta relevo branca ou EVA mesmo. E olha só como fica mega fofo esse unicórnio de suporte de lápis. E com certeza ele vai deixar o seu cantinho mega lindo e organizar os seus lápis pra quando for colorir. E eu amo unicórnios e acho que a decoração fica mais encantadora com eles. Você não acha? Pra próxima ideia, imprima as duas partes do unicórnio em um A4 e junte elas. Depois use como molde para recortar o formato em um isopor de aproximadamente 1 cm. Passe a cola de silicone por todo o isopor e colhe por cima uma folha de cortiça no mesmo formato. E bora se divertir pintando o seu unicórnio. Eu posicionei o rostinho dele ali no local certinho, prendendo com fita crepe. E usando tintas PVA ou pra artesanato nós vamos colorir. Eu vou usar essas esponjinhas pra pintar. E já coloquei as cores todinhas ali numa base de vidro pra fazer a minha galáxia. Comece pintando tudo com tinta azul escuro. E vá dando batidinhas assim como eu tô fazendo, pra tinta penetrar bem ali nos furinhos da cortiça. E como essa é a cor principal, preencha toda a crina. Depois vai liberando aí a sua criatividade. Vai espalhando ali em alguns lugares ainda cores escuras. Como o roxo por exemplo, que fica bem legal. E o rosa pink. Ai gente, sempre que possível troque as esponjinhas ou lave e seque pra usar a outra cor, ok? E depois vamos fazer também detalhes com cores claras. Como verde, azul e lilás. Sempre dando batidinhas ali com a esponjinha e dando uma certa espalhada na tinta. E por último nós vamos desenhar as estrelas com tinta branca e pincel fino. Eu fiz alguns desenhos tipo asteriscos e alguns pinguinhos espalhados por toda a crina. E viu só gente, como é bem fácil pintar efeito galáxia? E depois da crina pronta, retire o roxinho do unicórnio e vamos pintar toda essa parte de branco. E agora eu tô usando um pincel. Vou pintando ali toda a volta. E aí é só ir pintando ali, liberando a crina. Vai bem devagar pra não borrar. E pra preencher todo o meio ali, você pode ir dando batidinhas também com o pincel. Vai fazendo isso pra tinta penetrar nos furinhos. E depois é só esperar secar. E quando estiver seco, recorte no EVA com glitter dourado o formato do chifre. E com o EVA rosa fiz o detalhe na orelha. E vou colar também todo o contorno pra esconder o isopor. Olha só como ele ficou. Ah, eu recortei as partes desenhadas do molde e posicionei ali em cima. E com o lápis eu fui desenhando ali os detalhes pra ficar tudo bem certinho. E depois fui desenhando e preenchendo os detalhes com o marcador permanente na cor preta. E olha só que lindo que tá ficando, gente. E o azul dos olhos você pode fazer também com o marcador ou tinta. E seu painel de unicórnio já tá pronto. E usando essas tachinhas fofas aqui da CIS, eu vou prender uma foto minha com o Rick. E posso colocar também recadinhos ali. E você aí que gostou do vídeo, não esquece de já clicar aí embaixo e deixar o meu like, tá bom? Agora é só colocar ele na parede e deixar o seu cantinho ali com muito mais vida. E me conta aí embaixo o que vocês acharam desse unicórnio galáxia. Eu amei! E pra terceira ideia, vamos usar uma caixa de cereais. E vamos medir o tamanho da canetinha. Fazendo marcações ali dos dois lados, mais ou menos na altura de onde começa a tampa. Depois passe um traço com uma régua pra reportar certinho ali com o estilete. E o que sobra ali no meio nós não vamos usar. Pode descartar. E as duas laterais nós vamos unir usando fita craft. Assim elas ficam mais firmes e bem certinhas. O próximo passo é fazer marcações em toda a volta. Vai marcando ali o mesmo centímetro fazendo pontinhos com uma caneta. E agora usando a ponta de alumínio de um compasso, nós vamos fazer esses furos nessas marcações. Ah, eu tenho uma dica pra furar com mais facilidade. Apoie de um lado uma borracha e vai forçando ali fazendo os furos com mais firmeza. E aí fure também a parte do meio e todas as laterais. E vamos usar uma linha de crochê de cor mescla que fica bem legal. E com a agulha você vai passando a linha ali pelos furos. Passe a linha na mesma direção pra um lado e depois volte para o outro lado nos furos laterais. E vai indo e voltando com a linha dessa forma, lembrando de deixar a linha bem esticadinha. Depois vamos passar pelas laterais também. Mas dessa vez vamos passando ali a linha em agulha por cima e por baixo. Vai trançando assim e passando fio a fio sempre por cima e por baixo, por cima e por baixo. E seguindo a mesma regra até chegar lá no fundo. Vai fazendo essa parte bem devagarzinho que dá certo. E olha só, ele fica assim. Mas eu notei que como o papelão é fino, as linhas não ficam bem firmes. Então recortei um pedaço de papelão bem resistente e usando a cola quente, colei nas laterais pra reforçar. E o próximo passo, com muita calma, vai passando a cola quente por cima da linha. Ah gente, o ideal pra fazer essa parte, o seu bastão de cola quente tem que ser transparente. Assim ele não vai esconder o colorido da linha, ok? E vai passando ali por cima sempre na mesma direção. Primeiro na horizontal e depois volta tudo na vertical. E depois de seco, gente, fica certinho pra encaixar. Olha só que perfeito! Mas antes de encaixar tudo, vamos decorar a caixinha. Eu vou encapar tudo com o EVA rosa. E também imprimir o unicórnio e vou colar no papel paraná pra ele ficar mais firme. E a crina ali embaixo, o ideal é deixar solto assim mesmo, gente, de propósito. E agora é só pegar a caixinha e colar o unicórnio ali na frente. Com a crina soltinha assim pra frente mesmo. E pronto! Agora é só encaixar as suas canetinhas coloridas ali e vai distribuindo tudo pra ficar bem coloridão. E gente, tem espaço de sobra pra colocar todo o seu material de colorir. Eu também coloquei o giz de cera da CIS, que vem assim na madeira, parecendo lápis. E claro, os meus lápis de cor. E olha só que organizador mais fofo! E fica lindo ali pra deixar na mesa da criançada na hora de colorir e se divertir. E você que tá aí me acompanhando também pode apoiar essa campanha e ajudar as crianças do Graak. É só se inscrever no link que está aqui embaixo na descrição. E você também pode criar uma frase muito linda pra inspirar as crianças de lá. E se a sua frase for selecionada, ela vai ficar lá toda linda junto com outros artistas e youtubers. E eu quero agradecer a CIS por ter me convidado pra participar dessa campanha Cores do Bem. E você aí que tá me assistindo, não esquece de comentar aqui embaixo qual foi sua ideia preferida de hoje. E você que sempre pede unicórnio, não esquece de deixar o seu joinha. E a gente vai se vendo por aí. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau!